bom dia bom dia a todos inscritos no canal estamos aqui trazendo mais uma novidade da nossa demolidora nações situada na avenida brasil parque da nação em santo andré trazendo para vocês aqui essa janela guilhotina guilhotina com duas folhas já completa tá gente com veneziana onde a veneziana dela abre para fora a qualidade da madeira está uma qualidade ótima feita com madeira em buia